Olá Gonçalo, hoje vamos falar sobre estorninho preto, não é verdade? Olá Zé, é verdade. É o segundo estorninho nesta série de conversas porque o estorninho malhado já cá passou há algum tempo atrás, uma vez que eu vi o estorninho malhado em Inglaterra antes de ver o estorninho preto em Portugal. Só que o estorninho malhado é um bicho mais ou menos presente por todo o lado, enquanto que este é quase que um endemismo da região... Por todo o lado, entenda-se, fora da Península Ibérica. Sim, sim, sim. Porque na Península Ibérica é o contrário, o mais comum cá é o estorninho preto, que de certa forma tem uma distribuição complementar ao estorninho malhado. Mas olha que o estorninho preto não ocorre só na Península Ibérica. Eu há bocado estive a contar em quantos países é que ele ocorre. Ocorre em sete, sabias disto? Sete países. Pois, eu vi que ele também ocorre no sul de França. Ocorre no sul de França. E no norte da África, não é verdade? No norte da África em três países, que é Marrocos, parte da Argélia e Tunísia, e ainda ocorre em duas ilhas italianas, que é na Sardânia e na Sicília. Ah, muito bem. Portanto, são sete países. Se não estiver aqui a escapar nada, que eu não sei se de vez em quando não aparecem em Andorra também. Mas tudo aqui em torno do Mediterrâneo. No Mediterrâneo Ocidental, sim. Mediterrâneo Ocidental. Mas os sítios onde ele ocorre não há o estorninho malhado. Mas, por exemplo, nas Baleares há o estorninho malhado e não há o estorninho preto. Não há como nidificante ou não há como... Não, não há. Eles passam por cá, não é? Os malhados. Os malhados, sim. Mas nas Baleares eu nidifico ao malhado, que é residente. E não há o preto. Ou seja, eles têm uma distribuição muito complementar. Sendo que, grosso modo, agora deixando de lá das ilhas e o Norte de África. O estorninho preto está na Península Ibérica e o estorninho malhado está da Península Ibérica para lá. Mas isto é uma versão muito simplificada, porque o estorninho malhado também nidifica na Península Ibérica. Nomeadamente no País Vasco, em Navarra, Aragão e Catalunha. E eles têm vindo a descer. Eles têm vindo a descer de França para cá e têm-se vindo a expandir na Catalunha e depois para o Oeste, na parte norte da Península. Mas, por outro lado, os estorninhos pretos têm-se vindo a expandir também, porque eles ocorriam mais no centro-oeste da Península e têm-se vindo a expandir para norte e para leste. E desde há alguns anos para cá, eles chegaram à zona de contacto. E a partir do momento em que chegaram à zona de contacto, parece que o avanço estancou, porque eles, de certa maneira, excluem-se mutuamente. Competição, com certeza, por locais de nidificação? Provavelmente. É claro que há casos de hibridismo, ok? Há casos de hibridismo, como acontece com alguma frequência nestas espécies próximas em regiões de contacto. Mas eles, de uma forma, embora haja casos pontuais de hibridismo, eles não se misturam e, portanto, a zona de contacto é relativamente estreita e bem definida. Só que o que parece é que o ritmo de avanço do estorninho preto para norte e o ritmo de avanço do estorninho malhado para sul têm vindo a reduzir-se à medida que eles se aproximaram uma espécie do outro. É engraçado. Agora, o estorninho malhado é tipicamente uma ave migradora, não é verdade? É, é. Enquanto que o preto é uma ave essencialmente residente. Sim. O malhado vem passar cá o inverno, já falámos dele, agora não vamos... Sim, sim, sim. Não vamos agora estar a desenvolver mais, mas sim, aparece cá no inverno. O estorninho preto está por cá todo o ano, é uma ave essencialmente residente, aliás quase sedentária. Faz pequenos movimentos, mas os movimentos, de uma forma geral, são inferiores a 20 quilómetros. Embora haja casos em Espanha de aves anelhadas que fizeram deslocações de 700 quilómetros. Portanto, de vez em quando há assim uns aventureiros que vão até mais longe. Mas, regra geral, eles fazem deslocações muito curtas, ficam pela mesma área. Agora, fazem aquilo que fazem outras espécies que são territoriais na época dos ninhos e gregárias fora da época dos ninhos. Ou seja, terminada a época dos ninhos, eles juntam-se em grandes bandos e congregam-se em dormitórios que podem juntar milhares de indivíduos. E também fazem aqueles voos. Aqueles voos fazem, fazem. Ataculares, não é? Chamado, em inglês chama murmuring, não é? Exato. Murmuration, acho que é murmuration aos termos, não é? Esqueci. Para acaso é engraçado. Eu, se não me engano, na zona de Castelo Branco, eu lembro-me de miúdo ter assistido assim a uns espetáculos desses. E, de facto, é algo digno de nota. Sim, a partir do verão até ao final do inverno há esses dormitórios de estorninhos, efetivamente. Esta ave, enquanto residente, portanto, nidifica por cá, isto é em qualquer ponto do país? Sim, o estorninho preto está presente em praticamente todo o país. Atenção, estamos a falar do continente, porque na Madeira não há e nos Açores há o estorninho malhado, que é residente. Portanto, nos Açores não há estorninho preto. E, como eu disse, eles são complementares, ou há um ou há outro, como edificante. Normalmente não se sobrepõe. Portanto, deixando de lado as ilhas, novamente, temos em todo o território continental, desde o Minho até o Algarve, eles são muito generalistas, são muito ecléticos, portanto, podem ocorrer em ambientes urbanos ou rurais, aldeias, explorações agrícolas, zonas florestais, desde que não sejam demasiado densas, e zonas sem árvores também, ruínas, portanto, aparecem nos sítios mais variados. E é aparentemente mais abundante no interior do que no litoral. Portanto, mais numeroso. Mas também há no litoral, atenção. Quando dizes aparentemente, porque não há estudos sobre a coisa? Estudos propriamente ditos, não. Quando eu digo aparentemente, isto baseia-se, por um lado, na minha experiência individual, e, por outro lado, nas indicações dadas pelo Atlas de Nidificantes, que sugere uma maior abundância no interior. Agora, eu digo aparentemente porque o Atlas de Nidificantes não se baseia em contagens nem em censos. Baseia-se num método, que é o chamado método frequencial, em que cada observador visita um determinado número de quadrículas e registra em quantas quadrículas é que a espécie foi vista. Portanto, e a frequência da observação tende a ser superior no interior. Porquê é que eu não extraio daqui medidas de abundância? Porque às vezes estas metodologias são metodologias imperfeitas e nem sempre são bem aplicadas, porque depende muito da forma como são feitas as visitas. Mas os dados disponíveis sugerem realmente uma maior abundância no interior. Tanto que é curioso que o estorninho malhado que nos visita no inverno parece, também aqui aparentemente, mas os dados já vão nesse sentido, parece ser mais abundante na faixa costeira. Ou seja, eles parecem escolherem para invernar zonas onde os estorninhos pretos são menos abundantes. Portanto, voltamos à questão da complementaridade observada também no inverno. Embora eles possam formar bandos mistos no inverno. Mas parece, de facto, haver alguma complementaridade nas áreas da ocorrência. Mas tem-se registrado uma expansão, digamos assim, da área de ocupação desta espécie, não é? Eu julgo que Lisboa, até mesmo as zonas de ericeiras e companhia limitada... Sim, o estorninho preto tem-se estado a expandir, quer em Portugal, quer em Espanha. Aliás, como eu disse, em Espanha eles estão-se a expandir para o nordeste, chegando já à zona de contato com o estorninho malhado, mas em Portugal também se parece, também parece que em Portugal esteja em expansão, pelo menos em algumas regiões, como essas que tu referiste, como Lisboa, etc., e outros locais do litoral. Agora, mais uma vez, não há dados sistematizados que nos permitam quantificar nem o grau de aumento, nem, enfim, dar números para as diferentes regiões. Portanto, há uma perceção e há indicações de que poderá estar em expansão, efetivamente. Mas os dados sugerem que estará em expansão em algumas regiões e que poderá estar a diminuir. Por exemplo, no Algarve, pensa-se que poderá ter havido diminuições em alguns locais, porque as contagens que eram efetuadas, por exemplo, na zona de Sagres ou na zona da Riga Alvoro, que foram efetuados ao longo da década de 90, sugerem uma diminuição no número de apos presente. Só que lá está isto, são às vezes contagens feitas a nível local e, portanto, mesmo que localmente esteja a haver uma tendência, seja geralmente seja de diminuição, e às vezes há, porque às vezes há sítios onde localmente há algum observador ou algum projeto que sistematize os dados, nós temos de ter sempre alguma cautela de não fazer extrapelações nacionais a partir daquilo que acontece num determinado local. Porque não é raro, e olha, aconteceu com as segonhas, por exemplo, no último censo, não é raro... E com as obras? Sim, não é raro haver uma tendência nacional num determinado sentido e depois, a nível local, verificar-se o oposto. Por exemplo, no caso das segonhas, em que isso está muito bem documentado, porque houve o censo de 2014 e antes isso houve o censo de 2004, a população nacional aumentou 50%, mas houve conselhos em que diminuiu 20% ou 30%. Porquê? Porque houve alterações de uso do solo bastante intensas e que aquilo deixou de ser favorável à espécie. Portanto, a mensagem aqui é não devemos extrapolar aquilo que se passa num local para regiões diferentes. E é por isso que é importante, quando nós queremos extrair tendências, termos amostragens de diferentes zonas do país, que é para conseguirmos pesar aquilo tudo e não cair na asneira de sobrevalorizar aquilo que acontece num determinado sítio. Aqui em Setúbal e no Politécnico de Setúbal, em particular, é uma das espécies que eu já havia de edificar por lá, em buracos feitos num febreiro. Eles são muito ecléticos e edificam em cavidades que podem ser cavidades de árvores ou em construções, por exemplo, ruínas debaixo dos telhados, em buracos de paredes, em... eu acho que até caixas de ninho eles ocupam, portanto, eles ocupam facilmente diversos tipos de cavidades. Penso, penso até que os buracos abertos por pica-paus também podem ser utilizados. Portanto, buracos, buracos de todos os tipos, de certa maneira. E repara, as aves generalistas, como é o caso desta, são aquelas que mais facilmente se conseguem adaptar às transformações que o homem vai fazendo nos habitats e no uso do solo, porque são aves muito adaptáveis e, portanto, e essas aves, de uma forma geral, têm estado até a expandir-se, porque como, por um lado, são adaptáveis e, por outro lado, têm havido mais medidas de proteção às aves selvagens, elas acabam por conseguir aumentar a população. Isto contrasta com as aves muito mais especializadas, que dependem de um tipo de habitat ou de um tipo de local de nidificação muito, muito particular e que, se isso deixa de estar disponível, elas não encontram nada para substituir. O que é engraçado é que, realmente, em relação aos locais de nidificação, eles são, pelos vistos, tão adaptáveis que, pelo que eu estive a ver aqui, já em 1924, se não me engano, Tate dizia que eles nidificavam em Pombais, não era? Sim, sim, sim. Portanto, eles podem, como eu disse, nidificam nos mais variados tipos de locais e, portanto, eu acho que, e eu estou a dizer isto também, é importante nós percebermos, até quando falamos, por exemplo, num contexto de conservação da natureza, é importante nós conseguirmos distinguir entre espécies generalistas e espécies mais especializadas, passa a redundância, porque as generalistas são as tais que se conseguem adaptar e são aquelas que, por assim dizer, não precisam da nossa ajuda. Enquanto que as outras, que são muito mais dependentes de um determinado tipo de nicho, essas são aquelas que nós devemos observar com mais atenção. O estorninho preto pertence ao primeiro grupo das espécies generalistas e, portanto, é uma espécie abundante, é uma espécie… O símbolo de facto de nidificarem construções mostra logo a capacidade de adaptação, não é? Quando tu vês uma ave e há dezenas de espécies que nidificam em construções humanas, aves que conseguem tirar partido das construções para se reproduzir, mostra bem que as aves também conseguem identificar oportunidades. Exato. Vamos agora aqui ver uma questão da taxonomia. Eu, pelo que eu estive a ler aqui, esta ave ainda está aqui pedra e cal no género de turnos, mas o género, pelos vistos, sofreu aqui também uma separação, etc, etc, não é? Bom, sim, esta espécie está no género de turnos, é monotípica, portanto, não são reconhecidas subespécies, o que significa que todas as populações, mesmo aquelas das ilhas do Mediterrâneo que eu falei, pertencem toda a mesma subespécie, não são reconhecidas as diferenças. Ele está no género de turnos, o género de turnos foi criado pelo Lineu em 1758 para o estorninho de malhado, porque era a ave que ocorria na Suécia, que é a terra do Lineu. Ele não, eu penso que o Lineu não esteve na Península Ibérica, não sei exatamente os países onde ele andou, mas penso que nunca tratava de cá, porque as aves que são exclusivas da Península Ibérica, de uma forma geral, os nomes não foram dados pelo Lineu, no caso concreto do estorninho de malhado foi dado pelo Teminck, o Conrado Teminck, que era um naturalista, creio que holandês, em 1820, e o Teminck aproveitou o nome, tanto o género do Lineu, seturnos, e chamou-lhe unicolor, unicolor para dizer que é de uma só cor, e porquê? Porque o que distingue este estorninho de malhado é, naturalmente, a ausência de pintas na plumagem, nomeadamente na plumagem oficial, mas portanto ele manteve o género de seturnos desde que foi descrito, que eu saiba, não alterou. Estavas a dizer que tinha havido aí umas alterações, mas eu não estou neste momento a identificar nenhuma mudança de género desta espécie. Ok. E em termos de identificação desta espécie, para além do já referido parecido com este, que é o estorninho malhado, este tem a particularidade de, em determinadas épocas do ano, também ficar assim meio serapintado e tornar-se também com, digamos, ainda mais fácil de confundir com o outro, não é verdade? Sim, certíssimo, esse é um aspecto muitíssimo relevante acerca do estorninho preto, que é a questão da identificação que todos os anos, todos os anos, dá as ou a confusões. E ainda bem que esta conversa vai para o ar agora em finais de julho. É a altura da confusão. É a altura em que eles começam a aparecer. Os guias de campo, portanto, quando nós pegamos num guia de campo, os guias de campo mais básicos dizem-nos que este estorninho é preto, todo preto, e que o outro é serapintado. Os guias de campo um bocadinho mais detalhados referem que o estorninho preto na plumagem de inverno pode ter umas pintinhas brancas que depois desaparecem. Portanto, isto já vai com um bocadinho mais detalhe, mas mesmo isto não está correto, porque a chamada plumagem de inverno aparece no verão e a chamada plumagem de verão aparece no inverno. Portanto, isto é confuso, mas é mesmo assim. Eu vou tentar explicar um bocadinho melhor. Os estorninhos pretos fazem, como a maioria das aves, a chamada muda pós-nupcial, ou seja, após a reprodução, que termina tipicamente em junho, início de julho. Uma vez terminada a reprodução, as aves dão início ao processo de muda da pena. E a muda da pena, no caso dos estorninhos, é uma muda completa, tanto nos adultos como nos juvenis, o que significa que os juvenis fazem a chamada muda pós-juvenil completa. Isto distingue muitas outras espécies que fazem uma muda pós-juvenil parcial em que os juvenis mudam só algumas penas, retém as penas de juvenil e durante um ano é possível distinguir os juvenis dos adultos. No caso dos estorninhos não é assim, os juvenis fazem uma muda pós-juvenil completa e a partir daí é quase impossível distinguir os juvenis dos adultos. Ora, essa muda acontece tipicamente durante o mês de agosto e até agosto os juvenis ainda são assim de um castanho escuro, cor de café com leite. Quando eles mudam, quer os juvenis, quer os adultos, a plumagem fica escura, cinzenta escura, não é um preto tão brilhante, é cinzenta escura com umas pintinhas brancas na extremidade e o bico temporariamente fica preto, deixa de ficar amarelo, fica preto e as patas também escurecem. Fica com estas pintinhas brancas e depois ao longo do outono, depois eles não fazem mais nenhuma muda, portanto eles fazem esta muda completa e depois até à primavera não fazem mais nenhuma muda. O que acontece? As penas vão se desgastando, sofrem um processo chamado abrasão. Abrasão é o desgaste natural e como as pintinhas brancas estão na extremidade, com o desgaste que vai sofrendo ao fim de uns meses essas pintas desaparecem. Então aí é que ele fica com aquele tom todo escuro. E aí a partir de novembro mais ou menos, novembro, dezembro ele fica com o preto já sem pintas, o bico volta a amarelecer a partir do, penso, novembro e as patas ficam assim mais avermelhadas e fica com aquele preto lustroso sem pintas. Mas alguns indivíduos ainda podem reter umas pintas pequenas até outubro ou novembro e às vezes mais tarde. Quando chega ao estorninho malhado em outubro, o estorninho malhado vem com pintas, também acabou de fazer a sua muda completa, mas são pintas muito maiores, porque as pintas do estorninho malhado mesmo com a abrasão não desaparecem completamente até à primavera. Quando chega à primavera ainda tem assim umas pintinhas pequeninas e tem uns reflexos esverdeados que o estorninho preto não tem. Mas o período complicado é no outono, mas portanto o estorninho preto tem pintas desde que faz a muda completa, pós-nupcial ou pós-juvenil, que é mais ou menos em agosto, até novembro. Portanto é no verão e no outono que ele tem esta plumagem que nos guias às vezes é descrita como plumagem de inverno. Quando chegam ao inverno provavelmente dito que é em dezembro, as pintas já desapareceram e ele já está com a plumagem no especial, que está com a plumagem chamada de verão. Daí esta confusão terminológica. E depois, como os guias nem sempre explicam isto, o que é que acontece? Todos os anos em agosto, quando os estorninhos pretos acabaram de fazer a muda, eles estão com pintas, alguns têm umas pintas um bocadinho maiores que outras, embora nunca tão grandes como os estorninhos malhados, e todos os anos invariavelmente aparecem nas galerias de fotos e nas redes sociais, fotos de alguém que em futura for estorninhos malhados em agosto. E depois tem outras pessoas com mais experiência que já cometeram o mesmo erro no passado, vão dizer, atenção, não são estorninhos malhados, são estorninhos pretos acabados de mudar. Os estorninhos malhados têm as pintas muito maiores. E olha que eu conheço pessoas com alguma experiência, bastante experiência até, que me garantem que todos os anos em agosto veem estorninhos malhados. E eu até hoje não vi fotos desses estorninhos. Eu peço sempre, arranjem fotos que é para tirarmos isso a limpo. Porque eu, com base, enfim, no conhecimento que existe atualmente, eu continuo a dizer que todos os estorninhos com pintas em agosto ou setembro, até prova em contrário, são estorninhos pretos. E mais, nos anos 90, nos anos 90, não, desculpa, 80, ao final de 70, quando começaram as campanhas de anilhagem de aves em Santo André, que se mantém até à atualidade, que são campanhas de anilhagem normalmente em agosto e setembro, quando se começaram a anilhar, ao princípio, também um bocado por desconhecimento, eram capturados muitos estorninhos e eles eram identificados, portanto, anos 80 e 90, eram identificados como estorninhos malhados. Penso que aqui, eu não estive lá, mas penso que isto está referido no livro também que já mencionámos anteriormente, no Ornitologia do Território Continental, de que eu sou coautor, e houve situações em que foram apanhados, supostamente, muitos estorninhos malhados durante o verão, em sessões em que não foi apanhado nenhum estorninho preto. O que levanta, obviamente, a questão, terão estes estorninhos sido bem identificados ou não? Eu penso que hoje a maioria das pessoas, já com alguma experiência, a maioria já está ciente desta armadilha, vamos chamar assim, de que os estorninhos pretos durante o verão podem ter pequenas pintas brancas. E, portanto, enfim, não estou a dizer que não possa algum dia aparecer cá algum estorninho malhado durante o verão, mas se alguém vir estorninhos com pintas e ficar com dúvidas, o meu conselho é tirar boas fotos das aves para poder esclarecer a identidade das mesmas. Também ajuda aquele aspecto que no malhado existem aqueles reflexos metalizados que no... Esverdeados, sim. Sim, esverdeados e às vezes púrpura também, não é assim uma coisa assim... Sim, embora eu acho que isso é mais visível depois no inverno e na primavera do que provavelmente quando eles chegam, mas é possível. E também tem as órgãos das penas um bocadinho mais castanhas, portanto, é importante tirar boas fotos para esclarecer, porque poderá eventualmente aparecer algum. Mas, tipicamente, os estorninhos malhados só chegam a Portugal em meados de outubro. A partir daí é normal ver estorninhos malhados. Antes disso, estorninhos com pintas, sobretudo se as pintas não forem muito grandes, normalmente são estorninhos pretos que fizeram a muda há pouco tempo. Fica ao desafio, não é? Fica ao desafio. A ver quem é que consegue encontrar um estorninho malhado em agosto... Ou setembro. Gonçalo, muito obrigado mais a esta conversa. Já nos estamos a alongar aqui um bocadinho no tempo. Obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado. E, como dizia o outro, despeço-me com os melhores cumprimentos e até ao próximo programa. É verdade. Cá estaremos. Até breve.